Oi rapaziada o que tá falando com você é seu nome Robert Einstein e hoje a gente vai testar novos lançamentos então hoje é dia de experiências então vem comigo que hoje é dia de experimentar coisas e mudas a foto reacts ao vivo rapaziada seguinte hoje o nosso primeiro react de slot que a gente vai testar o Candy Griff da quickspin entendeu então hoje é um dia especial um dia bacana tá ligado espero que hoje seja o seu aniversário se fosse o seu aniversário ó seguinte vamos colocar aqui uma betzinha mais interessante oi oi que musiquinha bacana gente ó vou colocar aqui uma betzinha de 12 reais mais elaborada um pouquinho vou colocar aqui ó 25 girinhos para rodar e coisa linda temos 2.900 reais tínhamos 3.1 só que eu perdi ele nos originais porque é steak tá ligado a steak tem os originais muito bacana no uso caso você queira opa que é isso 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 que eu tô entendendo não estou entendendo não estou entendendo não estou entendendo beleza continua coriquitando vamos não para tá beleza tá com o chacalagatubalas beleza tá com o wilds beleza bacana legal interessante tá beleza ó ó coriquitou mais o wilds lá em cima também se você tá cansado de não ser importante para ninguém prove que isso mas eu vou ser mais do que importante meu parceiro aqui na equipe que você pode se tornar do time do Drake do Gabigol e de muito mais outras celebridades beleza aqui você vai colocar o código de 77 você vai poder ter o benefício VIP exclusivo do canal como reiki back bônus diários semanais e mensais e também até um bônus de 200 por cento então caso você queira vem comigo beleza bacana ó tá com a pomba tá com a a pomba bacana que jogo legal mano que jogo bacana caramba beleza ó tá com o tubalacatumba toma tubalacatumba tubalacatumba como conectou ele o rosa foi rosa beleza comentou o azul também e conectou ele o nosso o nosso colorido beleza bacana ó bateu bônus pegamos bônus pegamos bônus aqui tá com a pomba bacana não conheço esse jogo não sei como ele paga mas pô aparentemente ele é bacanudo tá então vambora ó rodamos a paradinha bota o multiplier beleza ó conectou o multiplier vai aumentar aumentar bacana interessante bacana legal a cada vez que a gente conecta a gente pega essa bolota colorida aqui se ela conectar de novo ela tá com especial interessante simples 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 mas interessante tá ligado ó vamos vou continuar por favor ó eu preciso que você continue conectando vamos embora não conectou mais nada 4 pizinhos ainda o multiplier 3 vezes 3 legal conectou aqui vai vir um bagulhinho colorido perfeito quanta beleza conectou 81 reais toma tá 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 ó o tubalacatumba beleza tá com tá com tá com tá com tá com tá com pulou toma ali beleza uau bacanudo ó vamos continue conectando isso explosão já acabou da dança do verão beleza 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 ó ó ó um legal legal pegou mais dois especiais e ainda liberamos e pau do bônus hein pegamos re-trigger é isso ó que isso tirou os tíbulos antigo legal velho jogo legal mano que pecado ter que comprar bônus dele tá que puta que pai ó vamos rapaziada achei aqui um novo potencial mano esse aqui é o novo hot fiesta boné tá feito ou bacana demais tá mano por isso que eu gosto da aqui da espinho mano eles fazem um slotzinho muito bacana pô pode conectar mais coisa não conectou mais nada mas tá bom um bonzinho bacana rapaziada vou ser sincero pra vocês um bonzinho bacana entendeu tem que bater o bonzinho tem que bater o bonzinho mas interessante nunca tinha visto esse slot em lugar nenhum mano aqui ó quem tem então vai embora vamos botar para os lançamentos aqui rapaziada vamos trocar de slot que o top de experimentar muitas coisas então ó o segundo slot que a gente vai experimentar galera vamos ver aqui ó tem mais um alguns dos lotes que lançaram recentemente eu quero testar esse beat the best dragon off the of the motherfucker e lembrando que aqui na stake rapaziada utilizando o código regi você vai ter acesso a muitos slots que são exclusivos entendeu só vai ter slotzinho aqui que você não vai ver em lugar nenhum inclusive eu vou jogar alguns que lançaram recentemente que também são exclusivos 12 e é caraca da hora sabe como tirar um direito eu quero ver como é que esse jogo gira mas que pô o jogo é bonito tá autoplay tá legal vamos colocar aqui ó 25 rounds starts é assim tudo sem nada só para gente ver como é que funciona olha que bacana e um dragão dourado tem umas espadas tem um anel com óleo entendeu apagou aqui abete o jogo bonito mas o jogo aqui me lembra é que eu era rei mano porra é ficar boa viu galera eu tinha um reino bacana entendeu só que infelizmente uma doença aí matou todas as pessoas moravam lá no dia na época não tinha sus a época não tinha médico época só tinha bruxa e feiticeiro e vermente ninguém deu jeito rapaziada mas fazer o que né fazer o que ele e vermente acontece né nas piores famílias há que aconteceram essas essas questões mas ó que bonitinho tá que bonitinho vou colocar um bônus aqui se não bater tá ligado não sei como é que bate o bônus aparentemente não tem scatter provavelmente deve ser tipo assim é para conectar deve vir um dragão sinistro tá ligado e outra parada sinistra entendeu mas olha lá não é isso não também não é isso não é três lagões ali porque ele inventou eu não faço ideia de como é que bate o bônus mas tudo bem opa opa não era achei que achei que ia ser especial porque tinha mais de um opa o dragão um dragão também porque não tentou bater na terceira fileira vai lá como é que bate o bônus no jogo será que é com wilds e até agora a única coisa que fez alguma coisa diferente aqui foi wilds que apareceu na tela tá ligado mas de resto também pô aqui que tem né também tá querendo demais também não aparece aqui porque esse girado tem que ver meu opa não entendi tá bom ó vambora é isso mesmo rapaziada ó é isso mesmo ó bônusinha é três wilds mano bônus de 750 só para a gente testar bônus de 750 dia de experiência a gente não mede esforço a gente já começa a meter no lucro vambora ó vambora 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 pegamos aí ó temos três wilds vezes dois todos entendeu não sei se tem como vir mais três eles fiz só que isso tem que vir mais wilds tá interessante vamos 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 ó conectou nada conectou nada perfeito maravilha bacana legal vamos se vier mais de white continua girando não vai não pô papo é porque tem que ser conto bom velho você tem que ser responde é possível vai morrer calma 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 e aí mas eu prefiro que isso por quê por quê que eu ganhei mais o que eu prefiro com o detí tá não deixar a gente morrer por algum motivo se a gente não morrer porque tem história aqui tem um propósito tempo é um j conectou de novo que continuar conectando será que não acaba a 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 tem isso até aqui você conectar o bônus é infinito e você conecta agora beleza com o olho beleza 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 mais um espinho isso mesmo perfeito agora já Pode conectar galerinha em linha Perfeito. Já pode conectar em linha. Já tem um vezes oito aqui. Fica à vontade. Eles não saem do mesmo quadrante, não, mano. Opa, beleza. Conectou o dezinho. Beleza, 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 beleza. Dois vezes eu tenho oito, ok. Conectou os três. Ué, tinha que dar. Caraca. Saca aí. Entendi como é que paga, rapaziada. Por favor, conecta. Não morre, pelo amor de Deus. Que mais um, Alderman. E do perfeito livezinho de dez. Tá. Bacana. Beleza. Que tola pra vantoura, rapaziada. Beleza, olha isso, mano. Mano, rapaziada. Galeta, beleza. Vai conectar de qualquer jeito. Meu Deus. Galera, isso aqui tem um potencial tão sinistro que vocês não têm ideia, mano. Isso aqui tem um potencial tão sinistro que... Olha agora. Mano, tem dois trinta e quatro X, mano. Tem dois trinta e quatro X. Tá, por favor, conecta. Não morre, mano. Mano, só continua, velho. Só continua, eu mereço. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Bônus em 700, pagou 990. Tá ligado? Mas esse jogo aqui, ele tem um potencial sinistro, rapaziada. Esse jogo aqui... Meu Deus do céu. Did the Beast Dragon's Weight, mano. Joga essa porquêira aqui, viu? Joga essa porquêira aqui. É da Thunderstreet. Barbulha é diferente, mano. Barbulha é diferenciado. Tá ligado? Agora vamos pra uns jogos exclusivos, mano. Vamos ter só um lançamento exclusivo, ó. Mano, tem um joguinho do porquinho, mano. Que eu quero muito entender como ele funciona. Até hoje eu não entendi, né? Ó, vou jogar ele aqui pra vocês, mano. Esse jogo, galerinha, ele é exclusivo da Steak, tá ligado? Ele é da Rexall Game, entende? Porém, ele é da Bullshark, entende? É uma outra afiliada aí da Rexall. E, mano, faz uns gotizinhos com os caras aí muito massa, tá ligado? E esses jogos aqui, desses caras, são mais fáceis de pegar Maxwing, tá ligado? Recentemente eu peguei Maxwing naquele Merlin, tá ligado? Aquele Merlin também é da Bullshark. E a gente acabou pegando Maxwing nele. Ó, vamos colocar aqui a BTC aqui mais elaborada. 24 reais, 10 e 20 e tá batendo o bônusinho no bônus hunt aqui, mano. E ver se a gente consegue pegar alguma coisa. Então, vambora. Cruzão. Seguinte, galerinha. Ó, o negócio que já perceberam, que quando vem o porquinho aqui sinistro, ele vem atirando na bombinha, tá ligado? Só que a gente precisa, que vem aqui em cima, multiplicador. Se não tiver multiplicador ali em cima, não adianta muita coisa não, tá ligado? Porque a gente aí não fica... Ó, tá vendo? Ó, beleza. Beleza. Vou colocar aqui no turbo, mano. Porque, muito devagar. Ó, turbinho. Beleza, vamos. Um, dois quaterzinhos pros nós não jogava um. Vem mais quatro quater, mano. Pra gente bater o super ultra bônus, mano. Já seria... Podia ser da hora, né? Podia ser da hora. Mas, ó. Toma. Pimba, pimba, pimba nada. Ok. Tem espinhos. Mano, esse bônusinho é bonitinho, mano. Eu vou jogar ele, porque me lembro o pavo, mano. Olha o bonitinho de bairro, gordo, rosa. Olha aí, que bacana. Olha que legal. Que beleza. Mano, aqui. É aquela questão, né, rapaziada. A Rexal, o bônus hunt, ele existir não faz sentido algum. Tá ligado? Porque, o seu mano, tá ligado? Não serve pra nada. Não entendi. Infelizmente, tem que ser sincero. Tá ligado? Vou cancelar aqui já de uma vez, é o último giro mesmo. Então, tranquilo. Vamos comprar com o coro bônusada. Com o bônusão bacana. Boi bônus. Boi bônus. Com o que é isso aqui, ó? O que é isso aqui? O que é isso aqui? O girinho de 180, só pra gente ter certeza. Ó. 12x. Tá? Vai vir explosão. Toma a explosão. Beleza. Bacana. Beleza. 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 Por que é que não multiplicou? Hã? Hã? Tá multiplicando? Por que é que tá multiplicando? Ah, tá bom. O bônus de errou. O girinho de 180 pagou 300, tá ligado? Então, o bagulho tá bom. Ó. Vamos comprar aqui agora o bônusinho, rapaziada. Vamos comprar um de cada, ó. Vou comprar um bônusinho de 480. Desse daqui. E depois a gente compra... 960. Tá, pode ser, pode ser, pode ser. Tamo aqui pela experiência. Opa. Tá certo isso aqui, rapaziada? Tá certo esse 5 scatter aqui? We want to do G6 Spins. Mora adicionar o adiós e você vê. Ok, thank you. Oh, my God. Ó, vambora. Let's go. Vou conectar o bagulho doido. Ó, vou conectar o outro bagulho doido. Beleza. Vamos. Ó, o 7x ali. Rapaziada, nessa questão aqui do porquê que a gente precisa conectar e não pode parar de conectar. Não pode morrer. Esse aqui não pode ser alguma, pode falecer. Tá ligado? Então, ó. Tem que conectar uma vez e continuar conectando. Quanto mais você conecta, mais o seu wild vai ficando bacana. Ó, beleza. Ó, o 6x. Vamos. O que basta. Na moral, conecta aí, na moral. Ó, mais uma conexão. Vamos. Vai com a 4x. Conecta uma vez e morre. Conecta uma vez e vai pra bala. Ó, vai explodir o bagulho ali pra explosão. Toma o tanto de wild. Beleza. Conecta ali vezes 2, tá? Mas aí a gente precisava da explosão quando ele tivesse já crescido, né, rapaziada? Foi aí que é foda, tá ligado? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Ó, vai aumentar o multiplicador. Vê esses 4 agora. Podia vir mais uma bombinha. Ia ser um sucesso, tá ligado? Ó, vambora. Vamos. Mano, esse joguinho aqui é muito bonitinho, cara. Que joguinho legal. E a musiquinha dele é da hora pra caramba. Ó, mas aí a gente precisa disso. Conectou. Tá, vai aumentar o multiplicador. Aumentou. 5x. Mas e aí? Mais nada? Ó, o bagulho aqui eu já entendi aqui em cima, rapaziada. Quando vem, ó, por exemplo, 3x. Que conecta? Ele vai pra 5x com esse 2x aqui. Mas se o bagulho for amarelo, ele multiplica o que já tem, tá ligado? Então, por exemplo, se você tá com 3x, você pegar um 2x amarelo, você vai pra 3x doido, tá ligado? O bagulho fica doido, ó. Vamos. Bora. Cadê? 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 Porque, tipo assim, tudo bem. Não é o top do top, tá ligado? Então, vou copar o top bônus agora. Bônus nada de 900 reais, rapaziada. Um bônusinho desse aqui de 900 reais, ó. Trigger. 8, 12. Eu cristo 3 spins. Mínimo, multiplé, valor. 5 e 10, tá ligado? Interessante. Tem um mínimo de multiplier que tem que vir, mano. Tá ligado? Bônusinho de 960, rapaziada. Rex, vocês estão ligados? Que é perigoso. Pegamos aqui 10. É 12. Perfeito. Pegamos 12. Então, pegamos 5 e 6 spins. Mas, ó, calma. Beleza, conectou, conectando. Interessante. Mano, aqui, ó. Se já quiser vir a bombinha, pode, viu? O esquema aqui é conectar e depois vir a bombinha, tá ligado? Conectou e bombinhas, tá ligado? Vamos. Vamos, conecta, vamos. Ó, conecta. Eu quero mostrar para o meu público. Eu quero mostrar para o meu público, beleza. Vamos. Ó, aumentou ali, ó. Vezes 5. Tonha, Tonha, Tonha. Beleza, Tonha. Beleza, bacana. Ó, precisamos agora para aumentar o multiplier vai para 9x. Agora a gente precisa que... Ai, mais bombinha. Ai, cacete. Ah, quase, mano. Puta, minha... Vambora. Vamos, por favor. Calma. Ai, aí, ó. Conectou, beleza. Uma bombinha, 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 bombinha. 10x. Pô, não vem a granadinha, pô? Não vem o bagulhinho para explodir? Calma. Ó, vamos. Conecta, por favor. Por quê? Pelo amor de Deus. Calma lá, calma lá, meu camarada. Ó. Vamos. Vamos. Por favor. Ai, não conectou. Que safado, cara. Ó. Faz isso aí. E aí, mano? E aí? O bagulho não vai... Isso. Perfeito. Mais bombinha. Tem bombinha. Taca a bombinha. Tem uma granadinha. Cadê a granadinha? Tiraram o bagulho do jogo, mano. 287, bom ano de 1960. Vou comprar mais, mano. Vou comprar mais. Não admito isso aqui, não. Vou aumentar para 1.200, mano. Bom ano de 1960. De novo. Agora, o significado. Vamos. 5x, 4x, nada. Beleza. Perfeito. Pedir, veio. Eu pedi, eu falei, eu profetizei e veio. Tá ligado? Se eu falei que era para vir, era para vir. Perfeito. 15 spins. Rapaziada, temos 15 spins. Tá ligado? Agora, aqui o sistema, rapaziada. Por favor. É só... Mano, é simples. Conecta um pouquinho a bombinha. Depois, mano. A bombinha, ela está vindo antes da parada acontecer, beleza? Agora, pode cair uma granadinha. Olha o tanto de espaço que tem para caralho. Granadinha. Não está vindo, mano. Pelo amor de Deus, rapaziada. Só vir o bagulho, mano. Tá ligado? É só vir o bagulho. Tá ligado? Que o bagulho vai ficar duplo para cima dos caras, ó. Ó, cai aqui, ó. A caixa de ferramentas. Vamos conectar a caixa de ferramentas. Ela veio torta. Ela veio torta. Vai tudo bem. Dois espinhos ainda. Está começando aqui o bônus agora. Perfeito. Aqui estamos calmos. Estamos estando tranquilíssimo. Perfeito. Conecta as balas de 12. Obrigado? Vai. Conecta essa cordinha aqui. Que conecta na bússula também. Vamos querer. Vamos querer. Vamos querer. Olha lá. A bombinha vem agora, mano. Pô, agora que eu estava vindo de 5 a parada, o bagulho vai querer conectar, né? Pô, isso aqui não existe, cara. Ó, vai calmo. Ó, mano, a gente fez duas bombinhas, mano. Esse lado é aquela. Ó, mais uma bombinha, beleza. Calma. O segredo está... O segredo está aí, ó. Hackei o jogo. Pegou esse? Estava nesse drag? Pelo amor de Deus. Ó, vamos. Vamos, vamos. Vamos precisar... Mano, a gente precisa conectar esse estilingue aqui, mano. Vai pro reto, velho. Pô, vai ficar vezes 4, rapaziada. Vai ficar vezes 28. Meu Deus. Meu Deus do céu. Vezes 28. Não conectou mais nada, cara. Puta aqui, palau. Vamos, conecta. Isso, beleza. Vai ficar... Ó, já veio vezes 4. Ó, bombinha. Bombinha, 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 bombinha. Bombinha, pô. Olha, cadê a bombinha, caralho. Ó. Meu Deus, mano. Ó, 5x, não conectou nada. Mano, quando eu vi o amarelo, você pode saber que não vai conectar mais por queira nenhuma. Foi impressionante, cara. Ó, bombinha. Não tá afim, né? Não tá afim, mano. Eu já falei, mano. Eu tô aqui pedra demais na cruz, na vida passada. Eu tenho certeza, mano. Desculpa, Jesus Cristo. Eu não queria, não. Juro pra você, mano. Só me dá uma oportunidade de ter duas bombinhas. Vai pro reto. Aumenta o multiply. Ó, beleza. Uma bombinha, tá? Toma, 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 toma. Beleza. Ó. Ó, temos 7x aqui. Vamos ir pra 9x. Depois vamos pra 11x, ok? Vambora, ó. Vambora, vambora, vambora. Vambora comigo, ó. Bombinha. Não vem duas bombinhas. Não vem duas bombinhas. Ah, apagada, pelo amor de Deus, mano. Não ganho dinheiro isso aqui. Ó. Vambora. Calma. Calma, calma. Desconectou, beleza. Vezes 2, ó. 12x. Bombinha, agora. Bombinha, bombinha, bombinha. Ai, bombinha. Ai, caramba, cara. Por favorzinho, mano. Ó, tacou uma bombinha. Pimbas. Explodiu. Toma. Conexão. Legal, bacana. Legal, bacana. Legal, bacana. Agora a gente necessita que venha outra bombinha pra gente garantir que o nosso sonho continue vivo. Mas isso. Tem a possibilidade de vir duas bombinhas no mesmo bônus? Pelo amor de Deus. Calma. Ó, tacou a bomba. Tacou a bomba. Beleza, bacana. Ó, ok. 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 Ó, agora a gente vai ter aqui, ó. 7x de multiplier. Tá ligado? 8x de multiplier. Agora a gente precisa... Ó, bombinha mais uma. Uma. Beleza. Bacana. Interessante. Bacana, interessante. Aqui, velho. Eu acho que vai pagar o bônus, tá? Ó, vai colocar o que tá correto. Ai, que boceta. Aí a gente vai colocar o que tá o bônus. Eu tô apertando o botão do mouse. Ó, acalmou. 6x. Beleza. Tá. Quanto pagou aqui? Quanto pagou aqui? Quanto pagou essa brincadeira aqui? Tá bom. Nosso bônus de 960 pagou 960 e 3. Então, se pagou 960 e 3, é mais um. É mais um bônus da bombinha. 1.200. Foda-se. Bônus de 1.200, rapaziada. Tamo aqui pela experiência, mano. Tamo aqui pela experiência. Que a gente tá vivendo a experiência, mano. É um pouquinho, porra. Vambora. Vamos. Vem com o que tá agora. Com o que tá bacana. Legal. Interessante. Vamos, bombinha. Agora tá com a tomar. Não veio mais. Vambora. Ó. Não é aí, mano. Achei que era uma bombinha. Não há de normal. Coneca. Por favor. Não, não, não. Coneca. 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 Isso, perfeito. Perfeito. As facas. Toma-lhes. Facas-lhes. Toma-lhes. Let's go, fellas. Vamos. Agora, a gente precisa, galerinha. Galerinha. Mais uma bombinha agora. É pedir muito. Mais uma. É pedir muito. Mais uma. Mais uma, bora. Não cai bombinha, mano. É impossível cair bombinha, rapaziada. Por favor. Vamos. Isso tacou pomba. Pimba. Conectou ali todos os binóculos. Tá ligado? Os binóculos bacanas. Vamos. Agora, a gente precisa aqui, ó. A gente tem, mano. Tá bacana demais, mano. A gente tem um vezes quatro. Por favor. Não morre. Ele só não morre. Ele só não morre. Perfeito. Viu bombinha. Tá, beleza. Mais uma bombinha agora. Mais uma bombinha. Que a gente vai estar vezes quatro, rapaziada. Vezes quatro, que é porra. Mano, está vezes quatro, mano. Vai estar multiplicador. Vai estar multiplicador. Vai estar muito bom. Multiplicador vai estar sinistríssimo. Mais uma bombinha. C2X. Que de venga, velho. Nossa, a mãe está dando demais, velho. Nossa, ela é mais nossa. Ela é mais sinistra da esquina. Puta merda. Que de uma égua esse porco, velho. Ó. Calma. Vamos. Beleza. Ó. Conectou aqui. Vai vir, mano. Vezes quatro, velho. Mano, vai ser cinco vezes quatro. Vai ser 20X, mano. 20X agora, bombinha. Por favor. Bacana, bacana. Bombinha, bombinha. Bombinha, bombinha. Bombinha, caralho. Por favor, bombinha no negócio, rapaziada. Pelo amor de Deus. Vamos. Agora vai dar cedo, ó. Calma. Por favor, tem cinco spins ainda. Dá para sonhar, não dá para sonhar. Dá para acreditar, dá para querer. Dá para querer bastante. Dá para querer bastante. Dá para querer bastante. Ó. Ó. Vamos. Explosão. Vamos. Explosão. Explosão de chacabum. Ó. Poliquitou aqui a armadilha. Perfeito. Agora a gente precisa de mais bombinha, tá? Mano, é mal foda aqui que não está com o multiplicador amarelo, né? Se o multiplicador amarelo, eu não sou nada. Felizmente, eu não sou nada. Não consigo ser nada na vida se não for o multiplicador amarelo. Ó. Conectou aqui a armadilha. Beleza. Mano, bombinha agora. Bombinha agora. Bombinha agora. Bombinha agora. Bombinha. Último giro. Bombinha agora. Na moral. Três bombinhas. Mais um, né, rapaziada? Mais um, né? Também, tipo... Não é possível. Não é possível. Quatro bônus que não... Que não... Não dá pra... Não paga. Não tá querendo. Calma lá. Quatro escatas. Perfeito. Cinco escatas, ele é muito escatas. Porque ele também... Legal. Vambora, ó. Vamos nessa. Ó, bombinha já veio. Perfeito. Toma. Já tá diferente. Primeiro spin, mano. Já vem bombinha. Você já sabe que o bônus vai começar com especial, pô. Especial. Especial para pessoas especiais. Vamos. Ó. Vamos. Vamos. Hum. Faltou um estilingue. Ó, um estilingue pra conectar a parada ali. Calma. Ó, vamos. Dois spinzinhos. Vamos querer conectar. Vamos querer conectar. Mas eu tenho que... Eu quero... Ó, beleza. Eu quero conectar quando tiver o multiplayer amarelo, rapaziada. Multiplier amarelo. Mano, o primeiro ponto que eu vou pedir esse jogo aqui, eu forrei demais. Mas aí, depois que eu me iludi nesse jogo aqui, eu nunca mais ganhei nele. Depois que eu falei, no, esse jogo é bom demais. Nunca mais foi a mesma coisa. Ó, mas calma. Vamos. Tudo bem. Tá tudo bem. Tudo bem, rapaziada. Tudo bem. Tudo no seu controle. Eu sou profissional. Vem comigo, ó. Vamos. Aí, uai. Eu disse, faltou um símbolozinho da bússola assim pra gente conectar, mano. Ó. Vamos. Agora vai vir. Beleza. Bacana. Explosão agora. Explosões. Não vai vir explosão nem foi. Né, né? Pô, galera, é proibido ganhar no porquim, mano. É tipo assim, determinaram o que agora não pode mais, tá ligado? Tipo assim. Ó. Vamos. Ó. Beleza. Mais uma explosão agora. Na moral, mais uma bombinha. Quase que eu veio. Beleza. Mano, ele deu uma nova sobrevida. Vai, explosão. Ó, velho. Tive vontade de chorar, cara. Tive vontade de chorar, cara. Mano. Mano. Eu tive uma ideia aqui. Eu não sei se vocês vão concordar comigo, rapaziada. Papo rap. Ó, mas ó. Deixa acabar esse bondo aqui, ó. Acaba essa bosta aqui. Seu burro me dá perto, velho. Ó. Calma aí, calma aí. Galera, é o seguinte, ó. Esse aqui é o segredo, ó. O porco vai salvar a gente, mas não esse porco, ó. Rapaziada. Um porco vai salvar a gente, mano. E nesse vídeo não é o porco da espingana, mano. É o porco mágico, velho. É o porco da mágica, tá ligado? E aqui eu vou mostrar pra vocês, rapaziada. Ó, primeiro a gente já vai começar chegando aqui, ó. 480 no giro, tá ligado? 480 no giro. Toma. Perfeito. Wilds, tá ligado? Porque aqui a gente gosta de Wilds, tá ligado? Vai pagar? Não vai pagar. Mais importante. Pagou. Não pagou, não. Foi por pouco. Foi por pouco. A gente chega aqui, ó. Diminui essa betzinha aqui, ó. Foi por bonozinho. 1.200, rapaziada. Alguém. Alguém o porco. Entendeu? Vamos. Rapaziada, pra ganhar nesse giro aqui é muito simples, mano. Tem que vir um chapéuzinho. Tem que vir as estrelinhas, tá ligado? Quanto mais estrelinhas a gente tiver aqui em cima, mais dinheiro a gente vai ganhar no futuro. Perfeito? Ó, veio, 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 veio três estrelinhas ali. Tem que vir mais estrelinhas. Perfeito, 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 perfeito. Ó. Mais aqui. Agora tem que vir um chapéuzinho pra entrar a casa. Estrelinha pra gente poder, pô, tá ligado? Curtir a vida. Perfeito, amigo? Ó, o diamante. Ok. Vamos. Por favorzinho, por favorzinho, por favorzinho. Isso, bacana. Ó. Já viu o bagulho aqui, taca todo mundo. Coisa linda. Mano, por favor, taca o chapéu. Taca o chapéu, taca o chapéu, taca o chapéu. Ei. Falei pra vocês, rapaziada. O burro quer salvar a nós, mano. Ó, mas agora aqui, ó. A gente vai colocar aqui 75% de chance de ganhar, tá ligado? Ó, 573 reais. Peguei. Calma, calma, calma. Calma, achei que nós ia perder. Calma, burro. Relaxou, calma. Calma, burro. Calma. O cara profissional, ó. Ó, 235, tá ligado? Blackjack. Tá ligado? 12, a gente puxa. A gente não tem medo de nada. Segura. 17. Calma. Temos 870. Mas vou fazer mil. Vou fazer mil parar, tá? Fazer mil parar, ó. 270. 2x, vamos. Calma. 540. De novo. 60. Rapaziada, esse foi o vídeo. Foi muito bacana. Testa os resultados aí, perdemos 3 palcos. Mas o importante é que o porco paga, né? Beijo pra vocês e tchau.